O Jardim, olha isso, sensacional, e você aproveitando tudo isso, o verde, escorregou a avança, a centerline, o Alas Henrique, o ligeirinho está nas quartas de final do... Olha só o burnout do Cris Júlio, Cristiano José Júlio, olha só, que puxada, anda lá, não vem o Opala cantando mais forte e vai cruzando, Cris Júlio está nas quartas de final! Não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, quatro duelos já foram, olha o Bala, poupando equipamento só que não, só... Olha quem está aí na pista da esquerda, o Neto, quem? Rodrigo Menifina, o cara do Projeto Insano... Olha o Neto, balançou, chacoalhou, tem que segurar, tem que segurar, tem que segurar, e assim o fez, passando para as quartas de final! A pergunta, a pergunta vem com o sentido de só levar aí a quem acredita no seu sonho, depois de tanto tempo você ainda vive o momento que certamente vai entrar para a história... Não tem a nossa lembrança no... Viola, pista da esquerda, e a área 41, pelo Luiz Verde de Olancada Boa, olha só que tiro, que tiro foi esse, Fábio Wisniewski... Está nas quartas de final... Élder... Modo burnout prep na história das listas do Brasil... Estamos próximos de conhecer o campeão... Luz Verde... Olha que pega, olha que puxada... Vai ser definido no final... Élder Gandolfo... Para a disputa... O Fernando Basso... Olha o Ronaldo, rapaz... E olha só... Olha o que acontece, a saída tradicional na pista da esquerda buscando o muro...